Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais uma opção de como fazer o suporte para suqueiras ou suporte para plantas usando cano PVC. Viu ainda o vídeo da semana passada? Clica aqui no card que eu vou deixar aqui para vocês verem. É um suporte também para suqueiras e para plantas feito com madeira. Também bem facinho de fazer, tá bom? Então se você quer saber como que eu fiz o vídeo de hoje, me acompanhe. O material que eu vou usar aqui é cano, conexões, tá? De água. E esse daqui é para água fria. Existe o de água quente também que é mais resistente, tá? Mas com esse também dá super certo. Todos eles são de meia, tá gente? Conhecido também como cano de vinte. Eu tô usando aqui, eu cortei primeiro quatro pedaços com dezessete centímetros. Depois cortei quatro pedaços com doze centímetros. Oito pedaços com três centímetros e meio. Vamos usar oito teis e oito acabamentos que são esses tampõezinhos aqui. Aqui eu só tenho quatro, mas eu acredito que até o final do vídeo eu vou conseguir o restante, tá? Eu vou começar com as partes menores, tá? A gente vai fazer a parte de dentro usando quatro conexões. E vamos usar essas quatro partezinhas aqui. Ela vai começar dessa forma, tá? A gente vai fazer um quadrado aqui no meio. Vai ser essa sustentação aqui. Vai virar um quadradinho. Então eu vou encaixar essas partes ali. Então eu vou esquentar aqui. Agora eu vou colocar esse. Aperta aqui, ó. Vou virar assim. Vou colocar aqui, ó. Montando isso aqui, ó. Quadradinho. Agora a gente vai colocar as partezinhas menores aqui. Pra gente encaixar o próximo T, que vai ficar em pé. Então eu vou começar colocando aqui, ó. Que vai ser mais fácil, tá? Agora eu vou esquentar essas partes aqui. E vou encaixar assim, pra cima, tá? Em todas as pontas. Eu vou apertar bem esse quadradinho. Esse pano. Ele vai juntar aqui, ó. E vai ficar parecendo que tá só nas conexões, tá? Eu uni bastante aqui. Até ela ficar, né? No tamanho. E eu vou falar pra vocês. Se você for cortar o cano com três centímetros. Eu acho que ela vai juntar bem todinha. Vai encostar uma união na outra, tá? E aí vai ficar bem mais justinho. Então o pote não vai correr. Agora eu vou colocar os pés. Vou começar pela parte maior. Eu cortei com 17 centímetros. Porque a altura do meu copo grande que eu tenho aqui. Então vai ficar melhor. Pode dar uma batidinha pra ela ficar melhor. Agora eu vou colocar aqui de cima. A parte que vai segurar. Que vai ser a parte menor, tá? Então depois de eu colocar todos os tampões aqui nos lugares. Eu vou colocar esse aqui, ó. Com a ajudinha de um martelinho mesmo. Pode ser com um soquete também, gente. De madeira que vai dar certo, tá? Nessas partes de cima eu não apliquei a cola. Eu vou aplicar a cola somente nessas partes aqui. Que ficam mais frouxas, tá? Você consegue rodar e movimentar ela com a mão. Então, pra não correr o risco de desmontar com o peso da sua plantinha. Ou com o peso do seu galão de água. É melhor que coloque a cola por dentro. Tô usando essa cola que vocês viram aí. Que é uma colinha vendida em lojas de material de construção. Ela é própria pra cano PVC, tá? Então, ó. Eu vou aplicando por dentro da conexão. E encaixando o cano. Somente nas partes que eu vi que era necessária mesmo. Feito isso, eu vou esperar secar um pouquinho. Depois disso, eu vou aplicar uma tinta preta fosca. Essa tinta é uma tinta spray que eu tô usando. Gente, não é obrigado vocês usarem a tinta spray. Você pode usar outro tipo de tinta. Que também sirva para material plástico, tá? Essa daqui com o tempo, com certeza, vai soltar, vai descascar. E eu vou ter que dar uma segunda de mão. Eu não apliquei o prime, porque eu não quis ter o trabalho de aplicar. Mas você pode tá aplicando o prime aí também. Ou mesmo comprando uma tinta que seja própria para plásticos. Já existe no mercado tinta spray própria pra plásticos, tá? Depois de esperar secar toda essa peça. Aí sim, eu vou poder usar. E vou colocar aqui, ó. Ela vai ficar bem bonitinha aqui na minha cozinha. Primeiro eu vou mostrar pra vocês com a jarra de água. Só que antes disso, eu vou dar uma segunda opção pra vocês. Que foi essa daqui, que era a minha ideia inicial. E, gente, a minha ideia era fazer com aquela cruzinha. Que o nome se chama cruzeta. E eu não consegui encontrar facilmente. Então, eu resolvi fazer... Unir dois joelhos de meia com a massa dura epóxi, tá? Dá certo, sim. Só que eu acredito que vai precisar de uma camada mais grossa. Pra ficar mais reforçada. Então, pra não correr o risco de acontecer igual aconteceu comigo. Você procura colocar mais massa. E evita colocar o garrafão de água com muito peso, tá? Usa esse garrafãozinho menor. Que é o do primeiro passo que eu ensinei aqui pra vocês. Eu fui atrás da cruzeta e encontrei essa daqui. Essa custou três e pouco. Acho que foi três e setenta. Essa é a cruzeta que a gente deve usar. Só que onde eu fui comprar só tinha duas. E não é o número que eu tô usando aqui. Que o cano, toda encanação é número vinte, né? Que é a de meia. Mas essa daqui não era. Mas eu trouxe assim mesmo porque eu fiquei inconformada de não encontrar. E falei, eu vou levar. Essa daqui é o número vinte e cinco. É um número maior do que esse cano. Então, vamos... Se fosse colocar dessa forma... Tá vendo? Que fica frouxo. E eu acabei assim, testando mesmo. Pegando isso daqui, testando. Eu comprei mais acabamento. Que são essas ponteirinhas aqui. Que é a número vinte. E na brincadeira, gente. Eu encaixei isso aqui. E acabou que o negócio funcionou. Deu certo. Tá, ó. Aqui, ó. Encaixa perfeitamente. Como vocês estão vendo aqui. Tá? Eu vou montar ela pra vocês verem. As outras já estão aqui, ó. Com a tampinha que eu coloquei. Então, se você quiser muito fazer essa peça com a cruzeta. E, de repente, não encontrar o tamanho do cano de vinte. Ou você faz ela maior, né? Que eu acho que deve ser mais fácil encontrar nessa grossura. Ou você pode fazer essa adaptação que eu fiz aqui sem querer. Eu trouxe mesmo ela porque eu não queria ficar cega. E aí, acabou que deu certo. E, ó. Depois é só você colocar os acabamentos. Tem essa colinha aqui. Que é uma cola pra adesivo plástico. Pra tubos PVC. Tá vendo? E você pode aplicar também. E essa era a peça que eu mais queria fazer. Dessa forma que eu tô mostrando aqui pra vocês. Todas as medidas dos canos que eu usei aqui. Vão ficar na descrição do vídeo, tá? Porque esse daqui eu fiz numa medida maior. Vocês vão ver aí que ela cabe a minha garrafinha maior. Tá? Que eu tenho aqui de água. Então, se você quiser fazer pra um garrafão grande que você tem aí. Também é só você fazer a medida que você precisa, tá? Apliquei a tinta spray na cor cobre. Da mesma forma que eu fiz com a preta. Eu sei que eu vou precisar dar um retoque mais pra frente. Porque normalmente essas tintas cobre, elas oxidam, tá gente? Não adianta que você tem que tá retocando sempre. É só esperar secar depois e decorar. Como vocês vão ver agora que ficou lindo. Apliquei a tinta spray na cor do mundo. Essa tacinha aqui, ó. Ela tá bem alta e ela dá, fica no tamanho bem bacana pra essa tacinha, tá? Se você quiser ela mais baixa, pra, no caso da altura, pra aqui pra jarrinho, você pode tá virando o contrário, como eu vou fazer aqui. Essa parte aqui é mais de baixo. Então, você pode tá virando. Eu não pintei a parte de baixo, acabou a minha tinta, né gente? E aí, você pode tá fazendo assim. E aqui, ó. Acredito eu que vai cair, né? Vamos torcer, ó. Vamos abrir tudo pra ver. Não abra tudo. Melhor você segurar aqui. Não quer fazer isso, tá bom? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar um gostei no vídeo. Compartilha com o seu amigo também. E se inscreva aqui no canal se não for inscrito ainda. Aproveita e clica no sininho da notificação. Porque assim você vai receber os vídeos que eu posto toda semana pra inspirar você que tá aí do outro lado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E beijo, beijo.